A estreia da atleta Edilene Oliveira nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 foi um dia histórico para Cabo Verde. A atleta mindelense não conseguiu alcançar o objetivo de chegar à final dos 100 metros F12, mas bateu o seu recorde pessoal e contou com o enorme apoio dos cabo-verdianos residentes em França. Dos 60 mil lugares do estado de França, dezenas foram ocupados por cabo-verdianos da diáspora que não quiseram perder este dia histórico para a atleta paraolímpica Edilene Oliveira, mas também para o movimento paraolímpico cabo-verdiano. Para o Comitê Olímpico Cabo Verde, a atleta paraolímpica alcançou um feito memorável na prova dos 100 metros, classificação T12 com deficiência visual nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, com um desempenho espetacular, Edilene melhorou seu recorde pessoal e nacional, conquistando o coração dos espectadores presentes no estádio, mesmo não classificando para a fase seguinte. Mas o que tornou este momento ainda mais especial, diz o Comitê Paralímpico, foi a presença da comunidade crioula em Paris, que se deslocou em massa para apoiar a atleta Edilene e seu guia Jailson Oliveira. O ambiente foi emocionante, com a torcida crioula cantando e gritando o nome de Edilene, empurrando-a para dar o seu melhor. Foi extremamente emocionante, até Edilene dizia-me, quando não entrou, não tuvi só Edilene, 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 perguntar tipo, onde é que desdata a gente vem. Uma obrigada para a diáspora e também uma obrigada para aquele pessoal que está lá dentro do Cabo Verde, torcer para nós. A atleta que disputa a prova com deficiência visual, demonstrou sua determinação e habilidade, superando seus próprios limites e alcançando um resultado impressionante. Seu desempenho foi um orgulho para Cabo Verde e para toda a comunidade crioula em Paris, concluiu. O Comitê Paralímpico, a claque crioula em Paris, foi uma das mais animadas e apaixonadas do estádio e Edilene não podia ter pedido mais apoio e carinho. A atleta estava emocionada com a presença da sua comunidade e agradeceu o apoio do público logo após a sua prova. Essa foi a minha primeira competição nos Jogos Paralímpicos, foi formidável, é o maior palco da desborda que tem e é Stoddly, é uma grande satisfação para mim. Tenho recorde, muito, bastante, satisfeito, minha mãe é guia e treinador. Agora, vou continuar a treinar e não esperar que não tenha mais condições da pista para não poder alcançar melhores resultados. A nossa mãe tinha que ficar com a guinha no condo e foi emocionante, foi formidável, é outra sensação. Aquele apoio da comunidade de Cabo Verde é sempre bom para nós, não se sentia com calor, não se sentia bem apoiado e que ela sentia mais força. Familiares, amigos e a grande diáspora de Paris e arredores reuniram-se para apoiar a nova atleta para a Olímpica. A minha primeira competição é a Dilene Lopes Oliveira, muito orgulhosa, muito feliz, muito contente, foi maravilhosa e não está, muito feliz, feliz. Estou orgulhosa de estar ali já, presentear o meu país, na terra, e também orgulhosa de estar ali com a minha sobrinha, ela vai ter um recorde, estou muito contente. Não bem apoiar a nossa conterrânea, fazer boa prova, não ter velho em peso, representar Cabo Verde, estou muito orgulhosa e força, Cabo Verde, sempre acima. Jailson Oliveira, o treinador e guia, manifestou também o seu orgulho e satisfação pelo resultado alcançado. Como treinador, não estou extremamente orgulhoso dela, ela evoluiu de um personal best de 14, um season best de 14, 3, 3, 52, ela vai ter recorde Cabo Verde, ela vai ter personal best, sem as condições de treino necessárias, porque nunca tem pista, não tem que jogar para o Atilha, não tive duas semanas de treino na praia e duas semanas de treino na Pertenei, ela acaba de evoluir muito, então esperar que ter criado condições para ela poder continuar a evoluir, porque se ela vai para Cabo Verde agora, ela torna para o Catrão, ela te vai regredir de vez. Então agora é que é hora de continuar, da continuidade a esse processo. Esta conquista é um exemplo inspirador para todos os atletas cabo-verdeanos e para a comunidade crioula em geral. Edilene é um orgulho para Cabo Verde e a sua história vai inspirar muitas pessoas a prosseguir seus sonhos, mesmo mediante as dificuldades, realçou o Comitê Paralímpico em Comunicado. Ainda na próxima sexta-feira, dia 6, Edilene e seu guia Jailson Oliveira vão participar na prova dos 200 metros, também no Estádio Nacional da França.